Oi gente, como vocês estão? Estão tudo bem? Aqui é o João Vítio, seu amigo, e hoje eu vou falar de Deus. Bom, vou ler aqui a Bíblia. Bíblia de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Bom gente, que Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá like, se inscreva, se compartilhe e ative o sininho das notificações. Que nada de ruim acontece com vocês. Tchau, tchau. Gente, não desanima não. Não deixe ninguém desanimar vocês não. Deus abençoe vocês, Jesus também, e seu amigo João também.